A primeira lambada A segunda que eu tomo é comigo, um jogo pra ser perdedor Reparada, atuada da vida é que faz o cantor Quando eu quero é assim, não tem bom nem ruim, nem duzentos mil dois Dou um nó na linha do destino e desato depois Rei, coração de ouro Rei, solidão ingrata Essa paixão maltrata Tira qualquer razão Queima pior que fogo Corta melhor que faca Recoração de ouro Essa paixão me mata A primeira lambada que eu tomo é pro santo e pra quem merecer Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender Pelo sim, pelo não Uma reza pra Deus, uma vela pro cão É o mais escondido É o mais escondido na manga e uma dama na mão É, coração de ouro É, solidão ingrata Essa paixão maltrata Essa paixão maltrata Tira qualquer razão Queima pior que fogo Corta melhor que faca Eu te amo Tá meu cão Coração de ouro Essa paixão me mata Tchau, tchau Tchau, tchau